Olá, sou a Lidia, esse é o meu canal Além da Sua Tela e hoje eu tô aqui na Delmatch Burger, que é uma hamburgueria que tem rodízio de mini hamburgers e tem cheddar livre. É claro que você tem que pagar uma adicional pra ter esse cheddar livre, mas você pode colocar quantas vezes você quiser. E eu sou a louca do cheddar, vocês devem saber disso, então é claro que eu tive que vir e mostrar pra vocês. Eu viajei até o Rio de Janeiro por aí, talvez, mas é, vamos lá, né? Vou mostrar se já chegou, na verdade, as coisas, porque eu esqueci de gravar antes, então eu vou mostrar pra vocês o que já tem na sua mesa. Eles servem uma petisqueira com vários itens, então você que monta o seu burger na própria mesa. Aí tem de entrada batata e onion rings, inclusos no rodízio, e aí esses são os mini burgers. Você pode repetir quantas vezes quiser e os itens da petisqueira também. E a entrada também. Tudo que tá aqui você pode repetir quantas vezes você quiser. Então, e o legal é que o cheddar livre você pode colocar em tudo. E aí nós deram também um potinho pra gente fazer, tipo uma piscina de cheddar. Então eu vou lá fazer, beleza? Aí, vamos lá. Então aqui tem bacon, farofas de bacon, e sei que é o quê? Cebola crisp, né? Cebola caramelizada e geléia de bacon. Isso. E esse é um... Pelo de queijo. Pelo de queijo? Não, é maionese? É maionese da casa. Bom, vou montar meu burger pra vocês daqui a pouquinho e vamos comer, experimentar, falar se é bom, se vale a pena vir aqui. O valor, se não me engano, é 99, é dupla e 60, né? Um individual. Eu achei que vale super a pena, assim, o valor, se for bom, né? Vamos lá. Agora a gente vai colocar bastante cheddar aqui no potinho. Já comecei. Então vamos pôr bastante cheddar, porque eu amo cheddar. E pronto, ó. Piscina de cheddar. Tomei na Onion Rings. Nossa, eu amei demais. Eu ainda nem fiz hamburguinho. Mas a Onion Rings e essa maionese de alho é muito boa. Muito boa. Agora a gente vai montar um hambúrguer. Eu já comi vários porque eu sou assim e eu tô com fome, mas por isso que as todas estão sujas. Mas vamos lá. Eu acho que também é um pão de alface. É verdade. É um alface de tomatinho, né? Bom, peguei o pãozinho, desmontei aqui pra ficar mais fácil. Vou pôr uma maionese da casa, que é sensacional. É uma maionese de alho. E de outra. De quê? A gente tem que pedir mais. Tudo pode ser reposto, tá? Então a gente vai pedir mais. Eu vou colocar uma farofinha de bacon na base. Aí eu vou vim comer o hambúrguer. Aqui. Peraí que o bacon ficou apertado. Vou colocar... Nossa, a corneta tá tudo suja, gente. Releva. Vou colocar bastante cheddar, que vai ser tipo um hambúrguer de cheddar. Então bastante cheddar. Bacon e cheddar. E eu vou ainda finalizar com a cebola, que eu amei. É sério, perfeito. Esse é meu hambúrguer. E ainda vou finalizar com ketchup, porque eu ainda sou dessas. Então faz tudo aqui, ó. Um ketchupzinho. Esse é meu hambúrguer. E agora eu vou provar a minha invenção. O legal é que é tipo, conceitaria, né? Tipo, você conceita o seu hambúrguer. E ele experimenta pra ver se fica bom. Ó, o suvinho aqui faz esse que é bom. Eu vou aproveitar, peraí. Pra aproveitar com vocês, que é a soda deles. Isso não é pra gritar, porque ninguém me falou pra nada. Eu tô pagando aqui. Tô avisando, porque eu tô falando bem. Vocês podem achar que tá estranho. Mas é gostoso de verdade. E aqui, ó. É muito bom, porque eu amo maçã verde. E é uma soda de maçã verde. O único ponto negativo que eu vi até agora. É que tudo vem frio. Então incomoda um pouquinho. Porque, por exemplo, eu gostaria da geléia de bacon quente. E tudo mais. Mas não é nada que vai ficar ruim, tá? É só que eu queria. O chadar não é quente também. Eu queria que fosse quente. Mas fora isso, tudo maravilhoso. E é isso. Agora eu vou comer um monte de hambúrguer aqui. Porra de isso. Já tô no meu terceiro hambúrguer. E, gente. A gente pediu reposição. Então já chegou. A gente pegou mais cheddar. Lembrando que o cheddar, ele é a parte, tá? Então, tipo, a gente pagou R$19,90. Acho que a mais. Pra poder ter o cheddar. E aí, além das coisas, ainda tem ketchup, maionese e mostarda aqui. E é isso. Esse daqui eu gostei bastante. A Lissa não gostou muito. Eu também não gostei muito da Sinti Lemonade, não. Ela é bem mais ou menos. Mais por menos do que pra mais. Mas o resto é gostosinho. Opinião sobre o rodízio. Eu gostei muito. Eu acho que vale muito a pena. Pelo valor. Tipo, R$100. Eu acho que vale super a pena. E eu gostei do refri da foda italiana de Massa Verde. Eu sou a louca da Massa Verde. Eu sou a louca do cheddar. Então vale a pena pegar com o cheddar. Tá? O único ponto negativo é que realmente tudo é muito gelado. E é um pouquinho gostinho hambúrguer gelado. Mas o resto, vale a pena. Se você não se importa tanto que o hambúrguer está pegando fogo, tá? Que é até o pãozinho gelado. Tipo, a carne do hambúrguer, sabe? Mas não é nada que me incomode. Assim, pra falar, nossa, eu não vou comer. Então sim, eu recomendo. Eu acho bem legal de vir. Fica super em conta. E você pode comer à vontade. Repou tudo e fazer tudo do seu jeito. Então, pra quem gosta de cebola, coloca cebola. Pra quem não gosta, não coloca. E por aí vai. E você vai ser feliz. E é isso. Vamos ver o que a Alice achou. Eu achei ótimo. Achei tudo ótimo. Acho que vale a pena pelo valor. E é aquilo que você falou. Dá pra gente colocar o que quer. E fazer várias combinações diferentes. Acho que talvez poderia diminuir um pouco a quantidade de coisas de bacon. Colocar uma saladinha. Porque eu senti falta. Mudar um pouco as opções. Porque tem farofa de bacon, bacon e geleia de bacon. Acho que não é. É. Porque é muito bacon. Muito bacon. Mas de resto é bom. A batata é boa. A cebola é boa. O pão é gostoso. A carne também é uma carne de qualidade. Não é uma carne ruim. Sim, é gostosa. É uma carne gostosa. O ruim aqui é gelado. É. O ruim é gelo. Mas eu acho que é pela demanda. Porque como é reserva, eu acho que eles já deixam pré-preparados. Então acaba que... Eu acho que eles já montam e deixam tudo montado. Pra quando as pessoas do vídeo forem chegando. Sim. Mas é isso. A gente pediu um milkshake também. Tá chegando. Eu mostro pra vocês. Sim. Eu não gostei da minha bebida. Então pedi uma coca. Porque coca não tem como ser ruim. Coca não tem erro. Pedimos aqui o milkshake. Chegou. E vamos provar. É um milkshake de paçalca. Calma aí que é grosso. Não tá vendo. O bacon tá sério. Bom? É bom, mas tá um pouco difícil de tomar. Eu acho que esse bradão vai ter um pouquinho. Tá bom. Mas então é gostoso. Tem um milkshake que é provar de xícara. Gostoso. Vou experimentar agora. É gostoso. Acho que como opção de sobremesa é legal. Sim, bem sobremesa. Bem sobremesa. Pra tomar pangulha não é muito legal. Porque ele é bem grosso. E bem doce. E doce também. Então é super complicado de tomar como sobremesa. Mas sobremesa é uma delícia. Sim, bom. E sobre o Delmette. Cheguei agora no hotel. E eu gostei. Mas é que nem eu falei. A questão da comida fria e tudo mais. Mas de resto, tudo bom. Eu coloquei aqui o preço pra vocês. Tava na vertical porque eu não gravei de lateral. Porque eu não gosto muito quando me dão a conta e ficam olhando. Então eu fico meio com vergonha. Então eu só gravei ali. Mas vocês puderam ver a conta. Então eu achei que valeu super a pena. Menos de 100 reais por pessoa. E a gente comeu pra caramba. Então estamos satisfeitas. Estamos cheias. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Compartilha com os amigos. Veja mais vídeos gravados no Rio de Janeiro. E é isso. Espero que tenham gostado muito. Sério. E se vocês tiverem a oportunidade de ir, vão lá. Tá bom? É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.